Mano, se liga nesse vídeo insano onde dois homens sem querer encurralaram um leão da montanha e o bicho ficou completamente maluco tentando achar uma rota de fuga até que no final ele consegue. Você pode ver que ele pulou da parte de cima daquele paredão rochoso e depois ficou completamente desesperado tentando achar uma saída. E é nesse momento que realmente você corre um risco enorme se entrar no caminho desse bicho. E bom, pra quem não sabe, o leão da montanha é a onça parda, é a mesma espécie, o Puma concolor. Esse animal ocorre em praticamente todo o continente americano, desde lá da Argentina, nos Pampas até todo o território do Brasil, na América Central e também na América do Norte. Isso quer dizer que esse é o felino mais bem adaptado do planeta porque esses bichos habitam uma quantidade absurda de biomas diferentes. É sério, eles podem habitar montanhas com neve, podem habitar ambientes áridos, podem habitar florestas tropicais eles são simplesmente sinistros. E bom, esse vídeo em questão foi gravado nos Estados Unidos, no norte do Arizona. E mano, essas pessoas aqui tiveram sorte de sair desse encontro aqui ilesos. Por quê? Por mais que o Puma seja um animal mais calminho, um felino até realmente mais medroso do que a grande maioria nessa situação é que ele poderia ter atacado sim esses caras pra se defender porque ele se sentiu ameaçado. Geralmente o comportamento desses animais é fugir quando vê um ser humano porque eles são felinos muito medrosos. Mas cara, quando o bicho está se sentindo encurralado, a única opção dele é partir pra cima do que tá encurralando ele. Então, como eu falei, essas pessoas tiveram sorte desse animal acabar não atacando eles pra se defender. E é claro que o ataque de um Puma pode até ser letal dependendo do tamanho do Puma e da força da pessoa também que estiver ali tentando resistir. E esse se concretiza como mais um daqueles casos que se essas pessoas aqui não estivessem gravando ninguém ia acreditar neles quando eles contassem. Obrigado. Obrigado.